Uma experiência muito positiva foi a primeira vez que vi muitos dos materiais que aqui estão que em alguns deles não conhecia ainda ter visto assim pessoalmente e vir apresentar um trabalho que é feito a partir de um outro trabalho do Cantor neste espaço, nesta exposição tem um valor sentimental também muito grande. O Cantor é um dos meus artistas prediletos, foi o primeiro artista do qual o meu trabalho suscitou uma menção, uma referência. Tenho sido um artista com o qual eu tenho vindo a cruzar ao longo de todo o meu trabalho, às vezes até involuntariamente acabo de encontrar o Cantor, muito porque o meu trabalho passa por essa ideia de memória também. É aí vir ao Brasil com este trabalho, sendo um trabalho, na lição da anatomia que eu faço, a partir da tentativa de criação de ligações ao mundo e no mundo deste corpo morto, tem um valor acrescido. Quando fazes um trabalho assim, que tem esse lado de ligação ao mundo e tu vens ao Brasil, um trabalho desses, como se o mundo te respondesse, de certa forma.